Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais um vídeo aqui no canal. E bora começar ele falando sobre dois erros grotescos que tivemos lá no VAR da Premier League no último final de semana. O primeiro erro prejudicou bastante o Arsenal na disputa pelo título da Premier League, já que o árbitro validou um gol impedido do Brentford. Na hora da revisão do gol de Ivan Tunen, as linhas de impedimento não foram aplicadas pelo responsável pelo VAR, portanto não foi identificado a posição de Norgard, que estava impedido e deu assistência para o gol. Por conta disso, o Arsenal deixou de ganhar dois pontos e viu o City colar na busca pelo título, ficando apenas a três pontos de distância. O United também colou, ficando a cinco pontos. O outro erro bizarro foi no jogo entre Crystal Palace e Brighton, onde os visitantes tinham aberto o placar com o gol de Stupinjan, porém ele foi invalidado por impedimento. Só que o VAR analisou o errado lance, pois traçou a linha de impedimento no defensor errado. Brighton poderia ter saído com a vitória, mas o jogo terminou em 1x1. Meus amigos, dois erros humanos gravíssimos no VAR nesse final de semana. Obviamente, a comissão de arbitragem lá da Premier League já emitiu um comunicado, falou que admite os erros humanos aí, e vai ver o que vai fazer com os responsáveis pelo VAR em cada uma das partidas. O Brighton foi prejudicado, só que o Arsenal foi muito mais, né? Pois o Arsenal tá na corrida pelo título da Premier League, a equipe aí ia abrir um pouquinho mais de distância aí pro City, pro United, que tão aí colando na luta pelo título, e infelizmente agora eles ficaram com uma diferença bem pequena para os rivais, né? Tem gente falando que talvez o jogo entre Arsenal e Brentford possa ser refeito, mas eu sinceramente duvido muito, tá? Na sua opinião, vocês acham aí que tanto o jogo do Arsenal quanto o jogo do Brighton tinham que ser refeitos? Vocês acham que vai acontecer alguma coisa em relação a isso? Ou não já era? Já perderam pontuação e bola pra frente? Comenta aí, beleza? Nesse vídeo, eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Brasil ontem foi campeão sul-americano sub-20, vou te falar sobre atacante do Flamengo que tá na mira lá do futebol inglês, vou te falar sobre treta lá no Paris Saint-Germain, o vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem a seleção sub-20 conseguiu uma dura vitória contra o Uruguai por 2x0, e se sagraram campeões do sul-americano da categoria. O jogo foi bastante complicado, e tudo encaminhava para o empate em 0x0, onde o Uruguai seria campeão. Porém, aos 84 minutos, Andrei de cabeça abriu o placar, e depois Pedrinho driblou o goleiro quase no meio do campo, e ampliou para a nossa seleção. Brasil fez um torneio impecável, onde não perdeu nenhum jogo, teve a melhor defesa e também o melhor ataque da competição, e ainda acabou com Andrei e Vitor Roque, como artilheiros com 6 gols cada. Lembrando que já faziam 12 anos que o Brasil não vencia o sul-americano sub-20, e agora eles vão jogar o Mundial, 8 anos depois da última participação. Lembrando que o Mundial da Categoria acontece agora em maio, lá na Indonésia. Meus amigos, o Brasil volta a participar de um Mundial sub-20, depois de 8 anos. E temos que falar que temos muitos destaques, né? O Robert Renan jogou muito na zaga, Pedrinho também no ataque, o Vitor Roque, o Andrei Santos deitou nessa seleção do Brasil, a molecada tá voando. Vocês acham aí que o Brasil entra como grande favorito a ser campeão mundial da categoria? Comenta aí! Santos vive uma péssima fase, onde só nessa última semana perdeu dois clássicos por 3x1, para Palmeiras e São Paulo. Então o técnico O'Derry Hellman, depois da derrota de ontem, pediu desculpas aos torcedores e falou o seguinte, Eu não me sinto pressionado, já sabia que iria ter dificuldade para encaixar o time. Se a diretoria não estiver achando meu trabalho suficiente, eu vou embora. Mas acredito que vamos conseguir melhorar e gerar resultados positivos. Vitória anunciou na semana passada o site de acompanhantes Fatal Model como seu novo patrocinador que é estampado nas mangas do manto. O contrato é válido até o fim da temporada e o objetivo, segundo o clube, é mostrar que todos os profissionais são dignos de respeito. A repercussão do patrocínio teve também as suas partes negativas, com muitas ofensas nas redes sociais. Então os jogadores ontem entraram em campo com uma camisa onde tinha inscrito, respeito, segurança e dignidade. Lembrando a todos que a Fatal Model irá pagar a vitória o maior valor recebido na história do clube por um patrocinador estampado na manga. Depois de muita novela, ontem Manuel Capasso desembarcou no Rio de Janeiro para fechar com Vasco. Hoje ele já está passando pelos exames médicos e logo depois vai estar no contrato até dezembro de 2025. Inclusive, ontem mesmo ele já foi ao estádio e viu a derrota por 2x0 para o Fluminense. Vasco comprou 50% dos seus direitos econômicos junto ao Atlético Tucumã por 1 milhão e meio de dólares. Já que eu falei desse jogo entre Fluminense e Vasco ontem, meus amigos, olha esse golaço do Cano do meio de campo, né? Mandou por cobertura e fez essa pintura maravilhosa. Que golaço, né? Depois da partida, o Cano chegou até a comentar que todo treino ele sempre aí tenta esses chutes do meio de campo, então ele já estava meio que acostumado. Ele viu a oportunidade e mandou. Que golaço! Ontem pela Premier League, o Manchester United venceu o Leeds por 2x0 com gols de Marcos Rashford e Garnascio. Rashford, inclusive, chegou à marca de 13 gols em 15 jogos após a parada da Copa do Mundo. Manchester City encostou no líder Arsenal ao vencer o Aston Villa por 3x1. Rodri, Gundogan e Mahrez marcaram os gols. Memphis Depay, com esse gol aos 89 minutos, salvou o Atlético de Madrid de empatar com o Celta de Vigo. Barcelona venceu o Villarreal fora de casa por 1x0. Pedri marcou o único gol do jogo. Agora os catalães abriram 11 pontos de vantagem para o Real Madrid. Lembrando que os merengues têm um jogo a menos. Lá na Itália, a Juventus venceu a Fiorentina por 1x0 com gol de Rabiot. Napoli segue embalado e venceu a Cremonese por 3x0. Cavaratschiela, Ozymen e Elmas marcaram os gols. Agora o Napoli abriu 16 pontos de vantagem para o vice-colocado Inter, que tem um jogo a menos. Pelo Campeonato Português, tivemos o clássico entre Sporting e Porto, que terminou na vitória dos Dragões por 2x1. De acordo com o Portal Relevo, o Real Madrid e também o Liverpool estão monitorando a situação de Vitor Ozymen visando a próxima temporada. Eles se unem a Manchester United e Chelsea, que também querem contratar o atacante do Napoli. A imprensa inglesa inclusive fala que eles cogitam gastar 115 milhões de euros com o jogador. Napoli, por sua vez, não pensa em negociar o Zymen e já estão preparando uma renovação de contrato para blindar uma possível saída dele no meio do ano. Vale a pena lembrar que nessa temporada ele já marcou 18 gols em 22 partidas. Real Madrid, Liverpool, Manchester United e Chelsea. Só gigante atrás aí de Vitor Ozymen. Meus amigos, vocês acham que algum deles vai conseguir convencer o jogador a deixar o Napoli e se juntar a uma nova aventura, né? Lembrando que o Napoli provavelmente vai ser campeão italiano. Só uma desgraça tiraria o título deles. Então, uma vaguinha para a Champions já está mais que garantida, né? Vocês acham aí que alguém vai conseguir arrancar o Ozymen do Napoli? Fala aí! Pedro foi o artilheiro do Mundial de Clubes e com isso chamou mais atenção ainda de alguns clubes europeus. O portal Ficharres informou que o West Ham é um dos maiores interessados nele e eles já vinham observando desde que Pedro recuperou seu espaço no Flamengo. Os Hammers sabem que será difícil contratá-lo no meio do ano já que o Rubro Negro pede pelo menos 40 milhões de euros por ele. Porém, o West Ham cogita abrir os cofres para trazê-lo visando a próxima temporada. Meus amigos, o que vocês acham é de Pedro podendo atuar ao lado de Lucas Paquetá a partir da próxima temporada? O West Ham com certeza seria um time bem interessante para a gente ver o Pedro, hein? Vocês não concordam? O que vocês acham, hein? Quanto seria um valor bom para pagar por ele você, torcedor do Flamengo? Por quanto você aceitaria que seu clube vendesse o Pedro? E também comenta se o West Ham é ser um bom clube para a volta dele lá na Europa. No sábado, o Paris Saint-Germain perdeu para o Mônaco por 3x1 e o diretor esportivo Luiz Campos foi cobrar comprometimento dos jogadores do vestiário durante o intervalo. Lembrando que o primeiro tempo acabou 2x0 para o Mônaco. O jornal La Equipe informou que ele teria acusado os jogadores de falta de vontade e também falta de agressividade na partida. Marquinhos e Neymar, que são líderes no elenco, não teriam gostado da cobrança e teriam discutido feio com o diretor do clube. O Paris Saint-Germain vem de duas derrotas consecutivas para a Olympique de Marseille e também para o Mônaco e amanhã eles enfrentam o complicado Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions. A boa notícia é que ontem Mbappé treinou normalmente e deve ser a grande novidade nos relacionados para a Champions. Porém, ele deve começar o jogo no banco de reservas. A imprensa francesa ainda fala que Verratti e Messi também devem ficar à disposição de Gautier para o duelo. Em relação a Messi, Verratti e Mbappé, vamos ver a hora que o Paris Saint-Germain soltar a lista dos relacionados para o jogo de amanhã, né? Mas tudo indica, de acordo com a imprensa francesa, que os três devem aparecer nessa convocatória, nem que comecem no banco de reservas, tá? O que vocês estão achando nesse momento conturbado que o Paris Saint-Germain está passando? Ainda mais com uma treta no vestiário entre diretor e líderes do elenco nesse último sábado, né? Esse momento conturbado vem justamente antes de uma oitava de final da Liga dos Campeões. Caso amanhã eles percam para o Bayern de Munique, o negócio deve ficar muito mais feio lá, tá? Lembrando que o Bayern vive um momento totalmente oposto. Os caras estão muito bem, vêm de sequência de vitórias e vêm muito embalados para o jogo de amanhã. Na tua opinião, quem é que vence amanhã o confronto lá no Parque dos Príncipes? Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique? Comenta aí o seu palpite, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí I said, I said, damn, it's gonna be a long night